Não perca no Jornal da Globo, o ministro Guido Mantega promete forte crescimento para o Brasil este ano e diz que vai manter os pilares da política econômica de Palocci. Direto de Jerusalém, nosso correspondente conta que o partido do governo venceu as eleições israelenses, mas não tem maioria para governar sozinho. Faltam poucas horas para acontecer um fenômeno raro, o eclipse total do sol. No Brasil, apenas em um estado, o espetáculo vai ser completo. Você vai saber qual é o Jornal da Globo, que começa logo depois da final do Big Brother Brasil. A gente espera você!